No aeroporto, as faixas não davam os congênitos, tá? Dava com o senhor, eu falei com o senhor no dia, quando dava com as faixas aqui, eu fui na porta de saída do aeroporto e fui gritar, ó, estou em má situação, mas nós aqui a gente vai, nós somos muito educadinhos, a gente tem que tirar o terno, a gente tem que tirar o terno. Eu concordo que a gente não concorda que nós temos lá nos educados, até porque na trabalho que todos eram procurados a ser educados, nós fomos sempre educados assim, sempre em atender bem, então nós não somos, nós não aprendemos durante tantos anos a nos comportar mal, então a gente demora um pouquinho a responder nessa questão. Demora? Tomás, por favor, eu acho assim, ó, que a gente ficar falando do passado é enchilindes, o correio coordenado, nós estamos aqui com o propósito de traçar uma estratégia, essa estratégia, você pergunta a opinião das pessoas e nós vamos responder, todo mundo aqui quer a ação, não aguenta mais, está esperando, então vamos partir para a ação, o MSD conferir a coisa, o que faz, o que faz, entendeu? Então a gente tem que tomar uma atitude, e tem que ser hoje.